BBC Lê O que é o Lagon? A filosofia sueca para a busca da felicidade e do equilíbrio Reportagem da BBC News Mundo, publicada pela BBC News Brasil em 16 de julho de 2023 Lida por Silvia Salek A filosofia sueca do Lagon convida você a aproveitar mais a vida de forma equilibrada É fazer o que for absolutamente essencial e saber quando parar Não surpreende, portanto, que o termo tenha sido eleito há alguns anos como a palavra da moda Por diversas publicações internacionais, como as revistas Vogue e L Para a escritora e fotógrafa Lola Akinmadi Akerström, moradora de Estocolmo, capital da Suécia O espírito do Lagon é o que realmente define o estilo de vida escandinavo Não é apenas uma palavra, mas a essência do que significa ser e viver como sueco Escreve Akerström em seu livro Lagom, The Swedish Secret of Living Well O segredo sueco para se viver bem em tradução literal Ele está profundamente relacionado à sociedade e à linguagem da Suécia Desde o trabalho e família até a decoração do lar, a comida, o cuidado com o meio ambiente, as finanças e muito mais Explicou a autora em entrevista à revista Forbes Para mim, Lagom significa, na verdade, a melhor solução Não a solução perfeita para criar equilíbrio em qualquer contexto Acrescentou Me atreveria a dizer que é a raiz da mentalidade sueca Para o psicólogo Nils Eck, cofundador do aplicativo de bem-estar Remente É natural que o Lagom esteja se popularizando entre as pessoas ao redor do mundo Por um lado, somos exagerados nos nossos hábitos de trabalho, relacionamentos e caprichos, diz ele Por outro, somos aconselhados a nos limitar Experimentando uma nova dieta ou uma desintoxicação da moda Em um mundo de contrastes e conselhos contraditórios O Lagom acerta em cheio Ele permite que as pessoas se divirtam Mantendo-se saudáveis e contentes ao mesmo tempo Explica Etimologicamente, a palavra Lagom é uma forma nórdica antiga da palavra Lei Ela também significa grupo em sueco Mas culturalmente, suas raízes remontam aos tempos dos vikings Que se reuniam ao redor da fogueira Depois de um dia árduo de trabalho E compartilhavam chifres cheios de hidromel Uma bebida fermentada feita de mel Esperava-se que cada pessoa bebesse uma quantidade justa Para que houvesse o suficiente para todos E ao longo dos séculos Esse Laget Om Sentar-se em grupo Foi abreviado para Lagom O conceito é difícil de traduzir Porque muda de significado conforme a situação Em diferentes contextos Pode significar Apropriado no âmbito social Moderação na comida Menos é mais na decoração de interiores Atenção plena no bem-estar Sustentabilidade no estilo de vida E lógica nos negócios Mas tudo isso carrega uma conotação de tomada de decisão ideal E sobretudo representa tomar sempre a melhor decisão para você Ou para o grupo em que você se encontra Pense em Lagom como uma balança imaginária Que precisa sempre estar equilibrada Disse Lola Akinmadi Akestrom Muito pouco desestabiliza a balança Assim como o demasiado também a desestabiliza Assim, a mentalidade Lagom tenta eliminar o estresse A desestabilização para manter a balança sempre equilibrada Os hábitos sustentáveis que podem ser mantidos diariamente São um segredo para manter esse equilíbrio Explica Ser Lagom também significa ser moderado na personalidade Nas opiniões e na política Os suecos geralmente odeiam discordar Até mesmo durante um debate no jantar É algo incrivelmente frustrante em outras culturas Que veem a exaltação como sinal de comprometimento Mostrando que você realmente se importa com o que está discutindo Quando se diz Skrata Lagom às crianças Ou Lagom Kul aos adolescentes Não significa ria à vontade Nem divirta-se um pouco Mas sim não ria demais Ou não ultrapasse os limites Se você seguir a máxima de fazer tudo de forma equilibrada Fica fácil entender como funciona essa filosofia Nas diferentes situações cotidianas Trabalhar demais, por exemplo Contraria a filosofia do Lagom Por isso, uma forma simples de aplicar o conceito no trabalho É fazer pausas regulares Na Suécia Descansar tomando um café E quem sabe comendo um doce com os colegas de trabalho Tem até um nome Fica É costume fazer esse intervalo Duas vezes ao longo da jornada de trabalho Isso ajuda a recalibrar o dia para não se trabalhar demais A mentalidade Lagom Também significa planejar E buscar sempre o consenso Para minimizar os conflitos e discussões no trabalho Em casa, Lagom significa reduzir o estresse A partir do entendimento de que tudo que não tem uma função Ou um forte valor emocional Está ocupando um espaço O objetivo é criar um ambiente aconchegante e acolhedor Somente com os objetos que gerem bem-estar Ou felicidade Porque trazem boas recordações, por exemplo Você deve se desapegar do que é desnecessário Para evitar casas abarrotadas O mesmo acontece com a alimentação O Lagom incentiva hábitos alimentares saudáveis Que você possa manter confortavelmente Isso significa se alimentar Adotando um consumo sustentável, ético e local Com produtos frescos e da estação E as sobras devem ser reutilizadas Um exemplo é a receita de pitipana Tradicionalmente preparada com os restos das últimas refeições Da mesma forma, o Lagom incentiva o consumo consciente Com uma abordagem meticulosa do uso do dinheiro Evitando gastos inúteis Isso não significa que você deva apenas economizar Na verdade, a filosofia defende Que vale mais gastar com algo bom e durável Como uma peça de roupa de qualidade Do que com algo acessível e mal feito Acredito que a beleza deste estilo de vida É que podemos escolher as melhores partes para aplicá-las E combiná-las com nossas próprias culturas Afirma Lola Akestrom Na minha própria vida, por exemplo Me tornei uma ouvinte melhor por falar menos E compartilhar apenas as informações relevantes Explica Em relação ao bem-estar Aprendi a falar não com mais frequência E o que é mais importante A não me sentir culpada por isso Acrescenta O Lagom é fascinante Porque se trata de uma mentalidade E não apenas de um conjunto específico de ações A serem seguidas O Lagom quer que encontremos O nosso próprio equilíbrio E momentos de felicidade em nossa vida Para nos sentirmos confortáveis Não há um hábito específico Em suma, cada um tem seu próprio Lagom Se nos concentrarmos primeiro Nas nossas necessidades E em satisfazê-las ao máximo Com a melhor qualidade possível Já estaremos estabelecendo As bases para a satisfação em nossas vidas Como o Lagom de uma pessoa Não é exatamente igual ao de outra Um lado negativo Pode se manifestar dentro de grupos Isso faz com que as pessoas Se conformem em nome da harmonia A não impor seus níveis individuais De Lagom ao grupo Para evitar causar problemas E ressentimentos O Lagom quer nos levar Para um espaço de satisfação individual Ao mesmo tempo em que cria harmonia Dentro de grupos E se você for à Suécia E notar longos intervalos De silêncio E respostas estudadas O mais provável É que não tenha nada a ver com você É apenas o Lagom em ação Você ouviu a reportagem O que é o Lagom? A filosofia sueca Para a busca da felicidade E do equilíbrio Publicada pela BBC News Brasil Em 16 de junho de 2023 Um beijo Um beijo